E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu vou fazer aqui, mano, um vídeo aonde eu quero causar na beira da praia com a minha Porsche Panameira. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu quero fazer um vídeo aonde eu cause, mano, demais com a Porsche Panameira. Tipo assim, ela tá ali embaixo, não tá aqui comigo aqui agora, o que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês é essa coisa linda. Eu deixei, mano, ali embaixo, tá vendo? Ela tá lá embaixo, tá me tremendo aqui, ó, porque eu deixei ali embaixo. Pra já ficar mais perto na hora que eu sair, né? Afinal, eu não consegui colocar o meu carro aqui no estacionamento do prédio aonde eu tô hospedado, aqui em Balneário Camboriú, galera, os apartamentos, mano, eles foram construídos assim de um jeito em que os estacionamentos são muito estreitos. E, mano, eu não consegui colocar a Panameira aqui na garagem. A hora que eu consegui colocar ela, eu notei que tinha, sei lá, mano, um metro de carro sobrando no meio do corredor. Tipo, eu tinha esquecido que a Panameira é um carro muito grande, né? Mas lembra que eu falei pra vocês, quando eu tava escolhendo meu carro novo, que a Porsche 911 era pequenininha e que a Panameira era grande? Ó, o Gustavo trouxe aqui, ó, 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 o comprimento da Panameira, véi, 5 metros e 49 centímetros, é isso? Isso aí. Moleque, cê é louco, o troço é grande, hein, mano. E, ó, eu vou fazer o seguinte aqui agora, eu vou sair aqui do apartamento. Quer ir junto com a gente, Gustavo? Vou. Vamos, Luciana. Causar na beira da praia? Bora. A Luciana já tá ali roletada, rapaziada. Tô na praia. Quatro dias de balneário Camboriú. Olha a cara. Tinha que ter um antes e depois, hein? É verdade. Hã? Por que a gente não dá muito? Hã? Não dá muita diferença? Não, tipo assim, fala aí. Baqueia ou não baqueia essa viagem? Ah, baqueia, né? Dá uma canseira. Nossa senhora. Mas, hein, vamos dar um rolezinho ali com nós? Partiu. Bora? Vamos todo mundo? Vamos todo mundo lá? Dar aquela causada, aquele corte. Vamos, Bruno? Vamos. Cabelos ao vento, beira-mar. Ó, afinal, vocês foram lá na praia, né? Desde o dia que a gente chegou. Mas agora há pouco, eu passei por ali, eu fiz o primeiro rolê com o meu carro, sabe? Meu, tá outra pegada, certo? Tipo, nos outros dias tava chovendo, tava nubrado. Poca gente. Tava horrível. E você vai notar a diferença. Você vai notar a diferença. Tá pronto aí já, né? É roupa de praia isso aí, né? Aí, ó. Quer coisa melhor que isso? Só eu que sou o diferentão? É, só vou pegar tênis, calça. Olha aí, Navarro. Tô online. Navarro, Navarro. Rapaziada, vou falar pra você, mano. Vocês viram aí, ó. Pessoal, mano, tá sentadinho aqui, tá tranquilo, sabe? Mas eu confesso uma coisa pra vocês, mano. Eu não sou uma pessoa fácil, assim, de acompanhar, tá ligado? Eu sou muito ligado, mano. Muito ligado mesmo. E aí, ó, o pessoal dá uma sentada, uma descansada. Eu falo, opa, vamos fazer tal coisa. E aí, ó, eu tenho que fazer isso, ó. Levanta, Cê. Levanta. Bora, Bruna. Bom, vamos arrumar as coisinhas aqui pra gente sair. Casal bala ali vai também. A Panameira leva quatro pessoas. Mas, ela é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Então, a gente vai dar um jeitinho ali. Vamos que vamos. Ó, lembrando que tá rolando uma rifinha aí de um iPhone 12 Pro Max. Igualzinho esse meu aqui, novinho na caixa. Apenas dois pila. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Já vai lá, garante o seu número. Quanto mais números você garantir aí, mais chances você tem de levar um cenário igual esse meu aqui, novinho na caixa. Beleza? Apenas dois pila. Então, já vai no linkzinho lá. Agora, mano, vamos se preparar aqui pra essa saída. E partiu causar na praia de Porsche Panameira, moleque. Bora lá. Aí, rapaziada. Tamo aqui naquele rolazão. E vamos casar. Aí, ó. Quem disse que não cabe, hein? É, fio. Mano, caramba. Tipo, não tá nenhum no colo do outro. Rola, rola. É, quem cabe certinho, ó. Aí, Bruna. Mas não fica nem desconfortável, não. Ah, cê é louco. A Bruna, no caso, fica bem confortável. A Cássia é perna até dobrada ali, ó. Em cima da outra. Tadinho, dinho. Ela tá só pequenininha, gente. Mano, esse carro, ele é bem espaçoso por dentro, tá ligado? Será que não é causa aqui ou não é mesmo na praia, mano? Na beira da praia. Na beira da praia vai estar loucada. Nós dois. Eu tô pegando a moralzinha aqui ainda, rapaziada. De dar aquela causada, né? Tipo, assim, se eu não me engano, acho que o neutro... Ai, meu Deus. Nem transferir ainda. É, isso aqui mesmo. Esse é o inteiro do lado. Entendi. É desse jeito que nós vamos causar hoje, mano. Nossa, ali na beira da praia, daquele modelo. Daquele modelo, mano. Ai, 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 ai. Vocês vão ficar com vergonha, sabia, né? Esse som é conhecido por atrás. Vocês vão ficar com vergonha. Será que dá um pouquinho. Vocês vão ver. Eu não vou ficar com vergonha, não. Vocês vão ficar com vergonha. É, o que que tá dando? Pode abrir até o vidro? Pode, é. Ai, então que é eu, hein? Sou doida. Vamos, né? Cortar esse trânsito aqui. Acho que eu já vou cair por meio da praia ali. É, o jeito. Porque, mano, o bagulho tá lotado aqui. Detalhe, né? Nós estamos em novembro, né? Novembro. Novembro, né? Não chegamos nem em dezembro ainda. E o bagulho aqui tá lotado. Aqui lota demais, mano. Tá ligado? Lota demais. Então, vamos. Aquele pique. Tá cheio. Viu? Falei que tava diferente, hein? Cheio. Falei que tava diferente aqui o negócio, hein? Sim. Aí. Falei que tava diferente. Tá lotado, mano. Olha, Nova. Cê é doido. Fala aí. Fala aí. O negócio tá... Fumegante. Fumegante, viu, rapaziada? Dá um corte aqui. Dá um corte. Merece um corte, né? Só um, só um. Tem que tomar cuidado pra não engratar uma ré. Já tá uma ré sem querer aqui, tá ligado? Já mete no carro de trânsito. Meu povo, já fica doido. Já mete no carro de trânsito. Já, já, já... Já estrega o carro. Aí dá ruim, hein? Eu quero ver se a câmera ali tá pegando esse trânsito ali. Meu Deus, eu vou até fumar no seu, Mike. Salvei. 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 Tem corte ou não tem? Boa, mas eu tô sem corte. Tá, pergando. Olha, eu tô errando aqui, ó. Tô errando aqui, ó. Na hora de colocar a neutra aqui, ó. É, mano, olha isso. Tem que dar um toquinho de nada, mano. Tá vendo? A gente chama. Só um totózinho. É, mano. Tem que pegar as mães no carro, né? Demora, mano. O R8 era só fazer aqui, ó, pum. É igual eu botar esse carro no manual. O R8 era facinho. É só você dar um tapinha e tome. Ó o cara atrás aqui. Ele tá andando até devagarinho. Tome, tá ligado? Será? Ele tá banhando a traseira do carro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu passar pra lá, meu, pô. Os caras aqui não respeitam a seta nada, mano. Não respeitam a seta, tá ligado? Tá. Isso aqui é complicado, viu, rapaziada? Porque a gente não é mal educada no trânsito, mano. Tô dando seta aqui faz hora, tá ligado? Aí, ó. Não deixa, mano. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Tá ligado? Aí, tipo, quando você tá de Amarok, deixa, né? Você passa por cima, mano. Sei por quê, tá ligado? Sei por cima. Tinha que deixar soltando, velho. Olha ali, olha ali. A praia, como é que tá, rapaziada? Tá doido, mano? Mano, a praia tá boa, hein? Tá boa, a gente tem que dar uma parada ali mais grande. Fala aí. Olha essa praia, mano. Olha a carona aqui, mano. Tô louco, ó. Tomando um cabelinho. Hã? Pedendo uma carona aí. O cara tá causante ali, hein? Cidadão. Ô, você. Me dá teu carro? Ah, meu. Me dá teu carro? Não foi nada, hein? Me dá teu carro. A gente falou pra dar o carro pra ele? É. O que ele tá achando, hein? Tá achando que trabalha igual um lazarento pra chegar num carro desse? Moleque, o bagulho aqui tá lotado, mano. Tá até difícil pra atravessar, sem mancaro. Tipo, muita gente, muito trânsito, né? Agora se tá causando, eu não sei. Não sei se tá causando. O que vocês acham aí? Ah, imagina que não. Vocês acham que tá? Não, gente nem carro. O carro do Bata... Ah, vai. É o carro, gente. É o carro, gente. Não, não sei, velho. O 200 aí é chave, hein? Olha, nem vi aqui, ó. Tinha uma faixa aqui. O sol já foi entrando. Aqui o povo vai entrando. Vai entrando. Vai, tipo, senão não atravessa. Mas a faixa, é o pé na faixa, né? Tipo, acho que no Brasil inteiro é assim, não é? Pé na faixa. Sim. Corte, ó. Quero ver aqui, ó. Cadê? Tem que ver a temperatura aqui do carro, aqui, ó. Pra fazer essas loucuras. Ó, tem que parar, ó. Muito devagar, tá ligado? Devagar, tem que parar. Vamos ver como que é a temperatura aqui, ó. Ó, tem três temperaturas, quatro. Ó, tem ali a de cima, que eu acho que é do motor. A de baixo é o óleo. A de baixo também é o óleo. Pressão do óleo. E a bateria, como é que tá? Coloquei uma GoProzinha ali em cima, ali, ó. Que é a 360, é a braba, mano. Que fica nervoso, tá ligado? Os vídeos, mano. Vou botar aquele neutro aqui, ó. Vou botar o neutro aqui. Foi, ó. Oxê. Mano, tinha que tá salcando isso aqui, velho. Tinha que tá salcando. Preciso de urgente cortar esses capos no meio. Pera aí, Gustavo. Nossa. Tem que ter coragem, meu. Tem? Eu adoro. Mas pra cantar, né? Mano, até nós chegar ali naquela roda gigante demora, hein? Isso. E tão pensando aqui em andar, viu, rapaziada? Será que nós conseguimos andar hoje ainda? Tá. Ó, tá movimentado. Talvez tenha até fila pra andar lá, viu? Vai que tá, hein? Eu fui um dia, tava uma filona no negócio. Então, não sei. Será que a noite não é mais legal? Deve ter menos gente também. A noite deve ser bonita, hein, mano? É. É, porque é bem iluminado aqui o negócio. Meu Deus. Meu Deus. Ai, é um onboardzão. Tinha que tá de escape, mano. Tinha. Próxima vez, em Balneário, já vai tá, já. É, então. Será? Ah, eu duvido que não. Será, mano? Eu acho que vai chover, hein, mano? Eu acho. Olha o tempo aí, mano. Tá vindo as... Tá virado no girar, hein? Cê é louco do nada, tio. Do nada, como que ficou? Tava mó sol. Tava, mano. Amanhã é seu bonito. Vamos ver amanhã. Os caras gritam do nada, né? Do nada um grito. Opa, opa. Pão. É. É, dá aquela casadinha, mano. Mano, já tá, tipo, lotado a um ponto, mano, que se eu quisesse pegar e atravessar desde lá do começo pra cá, acho que daria, tipo, um papo de meia hora fácil. Fácil. No mínimo. Fácil mesmo, rapaziada. Tipo, dá 14 quilômetros de uma ponta a outra. Mas quando tá muito lotado assim, ó. Cês tá vendo que, tipo, o negócio não anda, mano. Vai devagar por conta do trânsito. Ó, nós tá vendo essa roda gigante, ó. Das horas que nós já tá vendo ela. Não chega nunca. Cês percebeu? Não. Tá vendo ela já faz tempo, não faz? Tem que parar. É, então. Mano, o negócio era dar lugar uma bike tipo essa, né? Não é verdade. Chegava lá em 36. Exato, pessoal. Então, dá pra colocar a carretinha aqui, hein? Dá. Acho que a moto sai voando, hein? Ah, a moto cai, hein? Ó, ó a bike, ó a bike, ó a bike. Os caras gostam da bike, hein, mano? Mas também, velho, falar pra você, é o modo de transporte mais rápido que tem aqui. É o melhor. Mas é mesmo. Porque, ó, cês tá vendo o tempo que a gente tá demorando pra andar de carro? De bike já tava lá. De bike já tava. De patinetezinho. Ah, eu já não sei. Ah, mas não, cê não gasta nada com uma bicicleta, tu te falou. É, com o carro. Gasta só energia. É, aqui cê gasta alugando. É, verdade. Ou traz a sua. Finaliza aluga. Mas eu acho que não é caro. Tipo, acho que é um preço de boa, sabe? Uma vez eu aluguei uma bike, ela era tão pesada, tão pesada, que na descida tinha que pedalar. E eu não entendia nada. Nossa senhora, pelo amor de Deus. É sério, meu. É sério. Ó, tem um vídeo pra provar aí pra cês aí, ó. Tem um vídeo, rapaziada, de quando eu fui pra Alemanha. Lá tinha muita bike. E aí falaram pra mim que tinha um aplicativo que se alugava uma bike aonde você quisesse, a hora que você quisesse. E realmente funcionava o aplicativo? Tipo, as bikes travavam através de internet. Aí você chegava com o aplicativo ali, um QR Code e desbloqueava. Tem um vídeo disso aí no canal. Só que, mano, as bikes eram muito ruins, velho. Era muito ruim. Tipo, não era nem a marcha pesada, nada. Aí a bike não andava. Era travadona a bike, mano. Mas, né? Mas que dava pra alugar, dava. Agora, sair ileso. Eu sei que esse vídeo aí eu comecei. Comecei, né? Felizão. Cinco minutos depois eu tava ofegante. Que eu não aguentava nem... Não tava aguentando nem comigo mais, mano. Nossa, mano. Falar pro senhor que habita uma ideia, mano. Qual ideia? Esse relógio aqui. Eu vou arrancar ele. Eu vou fazer um negócio pra colocar a câmera. Vamos, vamos, vamos. É uma foto dos loucos que eu quero. Toma, filha da bolha, caralho. Caralho, caralho. Olha aí, ó. Se puder, tá fazendo água. Se puder, sabe, caralho. Ah, dando aquele rolê, né? É nóis, é nóis, é nóis. Tamo junto. Caralho, caralho. Opa. A rapaziada tá animada, hein, mano? A rapaziada tá no pique do Goiás, filho. Tô na praia. É, bom, tá no pique agora, porque daqui a pouco vai tá no pique da chuva, pelo jeito, mano. Acho que vai chover aqui. Não tinha nem como, é... Tipo, voltar com esse carro limpo pra Londrina. A não ser que ele voltasse dentro da caixa. Né, porque, mano, só chove, velho. Desde o dia que a gente chegou, mano. Só chove, 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 chove. Chegando, mano, ali, ó. É uma roda gigante que nunca para, aquela ali, sabia? Não, nunca era. Ela roda o tempo todo. É, roda o tempo todo. É, sério, ela não para nem pra você montar nela. Tipo assim, ela ali. Você pode ver que ela não para, ela tá rodando devagar. É tipo, é o tempo de entrar mesmo. É, por isso mesmo. Ela é cara, mas eu acho que ela demora pra ficar subindo, mas eu acho que é só uma volta só. É uma volta só? É uma volta só. É cinquentão pra andar, se eu não me engano. Mas, ó, rapaz, olha a velocidade. Ou cem. É pouquinha. Cinquenta ou cem, coisa assim. Pelo amor de Deus. Não sei se cinquenta é pra quem é estudante. Aí, Mike. Que bolo louco. E aí? Beleza? Beleza, pô. Que bolo louco que tá aqui, tio. Tá até difícil pra atravessar, viu, rapaziada? O bagulho aqui tá lotado, mano. Ó, tô chegando aqui nas proximidades da roda gigante, hein? A bichona tá ali, ela é bonita, né, mano? É grande, tá ligado? Grandona. Ela é chave demais, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. Apesar que tem a GoPro ali, 360 ali, essa GoPro pega a reação de todo mundo, mano. Alguém tem medo de altura aí? Ela tem medo. Ela tem medo de roda gigante normal. É, então, mas também essa que tem londrina tudo enferrujada, é um pino que segura a cabine. É, velho. Tá louco? Dá medo, meu. Meu Deus, gente. Eu não sei não, hein. Se eu vou. Sabe o teu coragem? Não, só lá em cima, isso é muito foda, velho. Lá é bem alto, viu? Lá em cima, lá em cima. Sabia que dá pra balangar aquele negócio ali? A gente vai descobrir. Não, não. Se alguém fizer isso aí, eu vou fazer. Dá pra balançar, mano? Eu vou fazer. Dá pra balançar? Sabe que não tem ninguém fazendo isso lá? Se for pra ele, tem que ir com emoção, pô. Eu não sei não. E eu acho que aquilo ali é feito pra, tipo assim, se você quiser, dar tipo uma piruleta, sabe? Entendi. Tranquilo, então, mano. É de boa. Ah, tá de boa. Vai vestir. Aí, ó, brabo aí, ó. Uma pipoca, pipoquinha doce, pipoquinha salgada. As duas, né? As duas. É louco. Onde vai fazer uma pipoca doce? Qual pipoca? Não pode ir mais. Vamos tirar, vamos. Aí, tá filmando, ó lá. Olha aí, olha aí. Deixa eu filmar. Valeu, mano. Tô me vendo. Nós, nós, nós. Aí, rapaziada. Vou atravessar aqui, mano. Causando, hein? Caramba, é que tá um bolo louco. Eu não consigo atravessar a carro direita, ó. Aí. Tá pega, mano. E passa a gente. Na hora que eu tô quase indo, vem mais gente. Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte. Lembra aquela causada aqui? Deixa aí nos comentários aí. O que vocês acharam? Vou estar lendo comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Deixa o likeão aí que ajuda a gente demais. E, bom, vamos ver se eu faço um vídeo aqui 100% e 360% pra vocês. Que tal? Seria uma boa, né, galera? Bom, deixa aí nos comentários aí o que vocês acham dessa ideia, beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.